Atenção, vamos para a operação do Portela agora aí, no Marechal Rondon. Portela chegou com os homens da sétima lá, 5 horas da tarde. Bora meu amigo, abre a área que lá vai Portela. Olha o que aconteceu, passa o rodo. O que é? Arma. Ah, velho. Cadê a droga? Arma, velho. Cadê a droga? Cadê a droga? Cadê a droga? Cadê a droga? Fala de uma e tal, é bom. Acho que tem mais que eu... Não, não. Não, não, não. Não, não. Não tem dois paquinhos só, a droga é o quê? Eu não trabalho nem com nada, nem com nada. Você sabe de uma sorrinha, né? Oi? Oi, o que eu sou de ele, pai? Passeiro. Quem é do leão? Não, não é do leão. Você vai me ver em uma dessas da chave aqui. Só tem uma chave que é da droga, gente. Essa daqui é da porta. 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 Que ela? Não, não. Ela nem sabe nada. Qual é o teu nome? Seu nome todo? Herado. Hã? Herado. Do quê? Herado, claro. Quem vai ficar em casa? Ó, tem que ir a sua alta carna queimagem. É que tem todos os alertados da cama. Tá presa a quatro lados. Não, não. Tá presa a quatro lados. Não, não. Tá presa a quatro lados. É, né? Você disse que é a chorinha de sua filha, sua filha? Essa donação tá aqui não. Eu não conheço nada aqui. Eu não conheço nada. Eu não conheço nada aqui. 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 Parabéns aos homens que trabalham com o Paulo Portela. Eu não conheço nada aqui. Eu não conheço nada aqui.